E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport, Factory New StatTrek e mais 10 facas Slauter incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Vai acabar pegando, Saulão Não, fé que vai, que aí é pra vocês, Aluvinha, né? É pra vocês mesmo Paulo, se você pudesse escolher qualquer skin do CS pra você Mas pela beleza e não pelo valor, qual você pegaria? Eu iria numa Dragon Lore Souvenir FT Pela beleza e não pelo valor, né, meu querido? Papo furado Beleza Vamos Irmãos Já temos uma skin pra sorteio mensal do mês que vem Já vamos escolher uma faca pra deixar junto com a Raul Por esse valor a gente vai pegar uma faca top Guys, depositei no dia 18 269 dólares usando o cupom SONHO Foi pra 377 E acabamos de ganhar uma luva igual a que a gente ganhou pro inscrito Eu queria autotrônica Já vamos pegar a butterfly autotrônica e mês que vem junto com a Raul a gente vai de facas autotrônica Butterfly, carambite, M9, a porra toda autotrônica Já vou pegar então Já vou pegar então Já vou pegar então A butterfly já tá pega A butterfly já está pega Coisa linda, velho Mais uma Mais uma Chama, Sessi Gonete Sessi Gonete Eu love you Mano 99981 99983 A gente fez isso na conta de um inscrito Saiu o vídeo no canal ontem, olha aqui Ó Com um dólar ganhei uma butterfly de 8.300 pro inscrito No caso a gente pegou pra ele essa butterfly aqui E foi justamente abrindo essa caixa, ó Na conta do inscrito, ó Só que aqui na conta do inscrito foi mais surreal ainda Porque a gente depositou 100 dólares Ali eu depositei quase 300 Aí a gente pegou aquela butterfly na troca Quiroxa, acabou de pegar uma luvinha também Quiroxa da live Chama, paga Imediatamente Fala, você está com a mesma camisa Estou com a mesma camisa? Do vídeo? Eu vou usar essa camisa todo dia Calma lá Primeira faca na casa nova Primeira faca na casa nova Primeiro profite insano na casa nova Primeiro profite insano na casa nova Casa abençoada, velho E essa camisa aqui, irmão Eu nem vou lavar mais Se bem que já lavei, né? Usei aqui Lavei É, eu não... Essa camisa aqui, ó Na Copa do Mundo eu vou torcer só pro México Só pro México Me vende essa camisa de jeito nenhum 9.646 reais a mais barata que está sendo vendida na Steam Simplesmente Ai, CSGONETE CSGONETE Do bônus Eu achei que ia cair pra 15%, 20% Caiu pra 35%, eu fiquei aliviado, ó Caiu pra 35%, eu fiquei aliviado Graças a Deus que só caiu pra 35% Está safe do safe ainda E, guys, sorteio mensal desse mês Alp Prince Mais 70 mil reais em skin Coisa linda Sorteio mensal do mês que vem Vai ser a Butterfly autotrônica Já está no sorteio Mais 9 facas autotrônica Uma M4A4 HAL E mais uma M4A1S Welcome to the Jungle Pode dar, lhe Pode dar, lhe E vamos continuar aqui, velho Já deu bom pra caralho Vamos continuar Segue o baile Bora Segue o baile Só aqui, ó No modo rápido mesmo, ó No modo rápido mesmo Imagina, vem mais uma Eu não reclamo Você se reclama? Eu não reclamo Estamos aqui, ó Na gude, ó Ó, toma Mais uma Toma Nossa, beitou duas árides Nossa, guys Ai, clã, a gente ainda tem 135 doll Mano, se não vier mais nenhuma Está safe Não precisa vir mais nenhuma Que eu já estou feliz pra caralho É, clã Agora a gente já está com pouco saldo Acho que Está bom pra caralho Está bom pra caralho Na moral mesmo Você é louco Ganhamos uma luva áride De 1335 dólares Na caixa de 1 dólar e 44 centavos Que virou uma butterfly De 9.500 reais Guys, agora vamos dar uma olhada Nessa butterfly Lá dentro do jogo Pra saber só se vocês querem ela mesmo, né? Ou se eu posso ficar com ela pra mim Às vezes você fala Ah, não, Saulinha Essa faca aí nem quero, né? Às vezes o chat vira e fala Ah, Saulinha Essa faca aí eu não quero não É muito barata Pra entrar no meu inventário Tá ligado? Vocês vão querer? Quem vai querer? A butterflyzinha A butterflyzinha A butterflyzinha Então, guys CSGO.net Cupom sonho É louco Fizemos isso na conta de inscrito Tem o vídeo aí no canal Se você quiser ver Fizemos isso agora Vai pra vocês essa faca Corteio mensal do mês que vem Ai, que good, clã CSGO.net é maravilhoso Esqueça tudo É nóis Comenta Curte Manda pro amigo Naquele jeitão E vem pra live Tweet.tv Barra salto Eu tô meio que com uma cara de cansado Porque vocês viram, né? Eu tô em um ambiente diferente E dessa vez não é hotel, não Tô na minha casa nova É... Vai vir um estúdio legal Ah, vou aproveitar esse vídeo aqui Pra mostrar pra vocês Como é o primeiro vídeo no estúdio É legal eu mostrar Como vai ficar esse ambiente Atrás de mim Vai ficar assim Ó Vai ficar nesse pique, ó Então, galera Primeiramente Gratidão Porque quem proporcionou Tudo isso Pra mim Foram vocês Vocês são maravilhosos Gratidão eterna Segundamente Vamos trabalhar Igual o doido Agora Pra fazer Valer a pena Tudo isso Né, velho Olha que good Vai ficar um ambiente Bem legal Só que não vai ser Do Vieser Dentro do Freezer Não É Red Bull E aqui embaixo Só vai entrar O letreiro da Dash E do CSGonet Bonitão aqui CSGonet Dash Ainda tem que passar Os LED Aqui no No teto Ainda tem muita Coisa Pra fazer Mas no final Vai ficar legal demais É isso, meus lindos Se você gostou Desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Comenta Vem pra live Twitch.tv Barra Salvo Eu vou indo nessa Um beijão do Salvo Pra todos vocês E fui Tamo junto Né, hein Tchau